. . . . . . . . . cK re up and redeploy I think I'm gonna give it a firebreaker, what the fuck? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vira a Cresce O que é isso? O que é isso? Seja e destrua E proteja os objetivos Eu tenho uma manhã em cima Vamos lá O que é isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? É, eu tenho que defuse Me dá para o meu cunho Dá para o meu cunho Me dá para o meu cunho Me dá para o meu cunho Me querem matar Meu Deus O que é isso? Eu não posso matar Eu não sei Essa é a minha Eu não vou matar Eu sei que tem aí Eu acho que a Cresce Eu não sei que o meu cunho Eu quero matar Eu quero matar Eu só quem Talvez Eu vou matar Eu não sou o que ele fez Tem gente para o chão aqui Davi, para de tombar aqui Lola, já que vai querer que tenha bombas lá Agora eu puxo e corri, 20 armas de bomba Filma aí atrás, como é que funciona? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Não, não Não Não, não Não Olha que medo, que é tudo E mano, é na rua Não Eu acho que a minha f*** me fez bom em f***ing street. Eu quero matar, amigo. F***. 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 TeVOL nunca? Daqui puxo,THISO suava e não recondo Tá, mas puxa V sled lane não para me largar isso porque é o meuниз e agora! Mas,!! Que vez vez. Amämie... Estou contente em um Sonic 중?! Estou contente em nenhum outro lado aqui... É ele me sentindo atrás! T recurso! Hã? Não, já escondeu aqui! Não vai me derrotar, não vai me derrotar Eu quero matar, ui! Não, eu não quero fazer isso Não vai me derrotar nem cair, mas é que eu não me derrotar Pendeiro 2x, aiutem meu Deus Se não me derrotar, me falta 2x E proteger o objetivo Aqui também não me traço, qualquer coisa Aqui não, aqui não, aqui não Bom, o cara que ele defendeu deve passar aqui os tricks Ai que ele morreu Esstemenho, 1-2-2, vou 3-2-2, Bentão 3-2-2, fogue um 1-1 B machines O erro O jogo Ele não estava Atenção Morro O último de frente? Não tem o que vai, não tem o que vai, não tem o que vai. Ai f***, eu me deixei de tomar minhas shots, mano. Que marido, que... Não tem o que vai, não tem o que vai, não tem o que vai. Tuve, me falta um kill, tuve. Um prazer em assistir a sua terra, crew! Não, eu estou... uma beira louca, só! Quero tirar eles vende! Sério? Olha lá, olha lá! Fácil, perona grande! Ganhei que eu roubo em Campo Vento, né, marido? É, lá no time, lá no time puxa, lá no time puxa! Esperando tudo junto, eu vou dar uma canada! Ah, eu vou dar uma canada! Ah, eu vou dar uma canada! Tonto de boneza! Eu vi, eu vou dar uma canada! Eu tenho uma canada, mas eu vou dar uma canada! Eu vou dar uma canada pra mim! Ok, ok! Vamos almoçar! aqui abdação completo, ótimo trabalho chame ai meu bairro eu não sei se eu não pegar eu não sei se eu não pegar chame ai meu bairro caos caos O que é isso?